Item 10. Processo 48.500.0054.15.2010.45, que se refere a requerimento administrativo interposto pela massa falida São Fernando Açúcar e Álcool Limitada, com vistas à autorização para explorar a usina termoelétrica São Fernando Açúcar e Álcool, localizada no município de Dourado, estado de Mato Grosso do Sul. O relator é o diretor André Pepton da Nóbrega. Bom, a resolução autorizativa 6.138 revoga a autorização para São Fernando estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. Em 8 de junho de 2017, foi decretada a falência da São Fernando Açúcar e Álcool, conforme consta a decisão constante dos autos citados expedidos pela 5ª Vara Cível da comarca de Dourados. A massa falida da São Fernando solicitou a anel autorização para retomar a atividade de geração ou emissão de nova autorização para explorar a usina São Fernando, ou ainda a emissão de autorização provisória para gerar a energia elétrica da mesma usina até a liquidação dos ativos da requerente. A CCE, por meio de carta de 9 de dezembro de 2017, informou a anel que as contas bancárias da Câmara haviam sido bloqueadas por ordem judicial para garantir ao suposto crédito a massa falida e solicitou que a agência adotasse as medidas necessárias em face da ação temerária do ex-agente. Em complementação, a CCE, por meio da carta de 1849 de dezembro de 2017, comunicou que o bloqueio das contas havia sido parcialmente revertido e solicitou posicionamento anel para o caso. A SRM e a SCG, mediante a nota técnica 109, concluíram que, no tocante às solicitações de retomada da outorga de autorização ou de nova outorga para a UTS São Fernando, a situação falimentada da requerente não admite seu acolhimento. E, na 13ª sessão de sorteio público de 2018, foi realizada em 4 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a SCG e a SRM é o analisar a solicitação formulada pela massa falida da São Fernando, para que a ANEA autorize a explorar a usina São Fernando, ou, alternativamente, a emissão de nova outorga de autorização para explorar essa usina, esclareceram que o pedido se baseara na determinação judicial de continuar provisoriamente as atividades da empresa. As superintendências esclareceram que, segundo a decisão constante dos autos citado e expedido pela 5ª vara civil da Comarca de Durados, foi convolada a recuperação judicial da requerente em falência, em 8 de junho de 2017, às 15 horas e 40 minutos, e que, dentre as outras determinações, a empresa Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia foi mantida como a distribuidora judicial, e foi determinada a continuação provisória das atividades das falidas com a administradora judicial até a posterior deliberação. A SRM e a SRG observaram que, nos termos requeridos pela massa falida, a manutenção da operação da usina pretendia preservar o interesse social e dos credores, permitindo a manutenção do emprego e maximizando os valores financeiros possíveis a serem obtidos pela empresa, para garantir pagamento dos credores. Então, a administradora da massa falida informou ainda que se comprometia a liquidar a energia elétrica no mercado de curto prazo ao preço de PLD. A SRG e a SRM entenderam como razoável a autorização excepcional para que a massa falida continue operando a usina até a posterior decisão judicial. Existência de decisão judicial que determina a continuação provisória das atividades da São Fernando, e a informação trazida na referida decisão de que existe cana-de-açúcar a ser recolhida e equipamentos que não podem parar de imediato. As superintendências, entretanto, constataram que as atividades da usina não chegaram a ser interrompidas, haja vista que, mesmo após a revogação do outorga em 2016, a usina continuou em operação, com o sonho informado pela CCR. Com efeito, a usina São Fernando, a Sucrial, que tem geração de energia contabilizada pela CCR, até maio de 2017. A Câmara, contudo, informou que, em razão de sucessivas falhas de medição, os dados foram estimados com valores zerados de janeiro a abril de 2017, quando o proprietário da usina passou a solicitar ajuste de dados de medição com valores de geração. Sob esse aspecto, a SRM e a SCG destacaram que a distribuidora na qual a UTE São Fernando estava conectada, que é a Energiza Mato Grosso, alegou que não desligara a usina do sistema elétrico pelo fato de essa desconexão não ter sido explicitada no ato de revogação do outorga. E, segundo a informação da distribuidora, o contrato de uso do sistema de distribuição estava vigente e em consulta na SRD e verificou-se que a requerente estava de plente. Conforme o entendimento da diretoria, mesmo sem o custo de vigente, a injeção de energia por parte do gerador implica a prestação de serviço pela distribuidora, o que ensejaria o pagamento de uso da rede. E, dessa forma, a UTE São Fernando deve se manter adimplente no pagamento do uso da rede da distribuidora, enquanto a decisão judicial se mantiver em operação e mantendo, inclusive, o custo celebrado com a Energiza Mato Grosso. As superintendências, para aferir, então, a situação atual da requerente, citaram consulta realizada pela Procuradoria Federal junto à ANEL, a SRM, respondida por meio da nota técnica 70 de 2017. E, nessa nota técnica, a SRM, ao analisar a situação da UTE São Fernando, verificou que a UTE São Fernando teve a geração contabilizada sob perfil específico na CCE, cuja destinação ocorreu em conta judicial vinculada à vara, em que tramitava a respectiva medida judicial para o recebimento dos valores devidos e valorada ao PLD, conforme disposto no artigo 17 da resolução normativa 545. A superintendência concluiu que não havia providências adicionais a serem adotadas pela ANEL ou pela CCE para que a UTE São Fernando gerasse energia elétrica e que esta fosse valorada e depositada judicialmente. A SRM verificou que a CCE efetuaram os depósitos judiciais até agosto de 2017 e que ainda havia saldo remanescente de R$ 51.693,00, que também seria depositado, confirmando o atendimento do artigo 17 da resolução 545, de 2013. E, diante disso, a superintendência constataram que a decisão judicial proferida pela 5ª vara cível da comarca de Dourado já vinha sendo cumprida, não restando nada a ser feito no âmbito da ANEL ou da CCE. A UTE São Fernando Açúquial, que está em operação e pode ter acesso aos valores depositados em conta judicial. A CCE informou, no item 11 da carta, que manteria a apuração dos montantes de energia gerado pela usina após a cassação da outorga, em analogia ao inciso 2 do artigo 17 da resolução 545, de 2013, com o que a SCG e a SRM concordaram. As superintendências concluíram que tal procedimento devia ser aplicado até que houvesse determinação judicial para encerramento da operação da usina. Ao término de suas operações, a usina deve ser desconectada do sistema de distribuição e seus ativos desmodelados da CCE. Dessa forma, é necessário que a Energiza Mato Grosso desconecte a usina São Fernando da rede assim que sobrevier tal determinação judicial, bem como a CCE deverá realizar a desmodelagem da usina. Quanto à solicitação de retomada da outorga de autorização, ou de nova outorga de autorização para São Fernando, as superintendências concluíram com que se concorda que a situação falimentada da recrente não admite seu acolhimento. Bom, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.005.15.2010.45, voto por indeferir o pedido interposto pela Administradora Judicial da Massa Falida da São Fernando da Sucre e Álcool de autorização para explorar a usina São Fernando, localizada em Dourado, estado do Mato Grosso do Sul, determinar a CCE manter a contabilização eventual de energia gerada pela usina termoelétrica São Fernando durante a tramitação do processo falimentar e proceder aos depósitos dos valores financeiros correspondentes nos termos da resolução normativa 545.2013 e de eventuais determinações judiciais, notificar a Administradora Judicial da Massa Falida da São Fernando sobre sua responsabilidade pela manutenção do sistema de medição e de comunicação a fim de garantir a apuração de eventual energia gerada e a respectiva valoração, bem como sua inobservância obstará o respectivo pagamento pela energia e determinar a energia da Mato Grosso do Sul que, quando houver determinação judicial para o termo da operação da requerente, desconecta a usina do sistema de distribuição ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por indeferir o pedido interposto pela Administradora Judicial da Massa Falida São Fernando Açúcar e Álcool Limitada de autorização para a exploração da usina termoelétrica São Fernando Açúcar e Álcool, localizado no município de Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul. Também determinar a CCE manter a contabilização eventual energia gerada pela usina termoelétrica São Fernando Açúcar e Álcool durante a tramitação do processo alimentar e proceder aos depósitos dos valores financeiros correspondentes nos termos da Resolução Normativa 545-2013 de eventuais determinações judiciais e notificar a Administradora Judicial da Massa Falida São Fernando Açúcar e Álcool Limitada sobre sua responsabilidade pela manutenção do sistema de medição e de comunicação a fim de garantir a apuração da eventual energia gerada e a respectiva valoração, bem como que sua inobservância obstará nesse respectivo pagamento pela energia e determinar a Energiza Mato Grosso do Sul que quando houver determinação judicial para o término das operações da requerente desconecte a usina do sistema de distribuição. Próximo item.